Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para dar uma dica para você que é dono do Nintendo Switch É isso aí pessoal, porque nós temos aqui uma coisa bem estranha no Nintendo Switch, porque como vocês podem ver Uma das coisas diferentes que o Nintendo Switch tem para o Playstation 4 e para o Xbox One É que ele não tem aquela aba chamada biblioteca ou alguma coisa assim, não lembro como é que chama no Play Mas é a biblioteca onde ficam lá arquivados os seus aplicativos e os seus jogos que você comprou Mesmo os que você não tenha instalado no seu console O Switch não faz isso, ele acaba deixando aqui, pode ver, não tem essa aba aqui Está tudo aqui, não tem nenhuma aba com esses nomes, a gente só tem aí Shop, Album e tal E o que ele acaba fazendo é deixando tudo isso arquivado aqui na tela inicial Como você pode ver, você pode ver aqui todas as aplicações, você vai apertar o A E ele vai aparecer aqui todas as que estão no seu console O problema é o seguinte O problema é o seguinte Quando você quer deletar um jogo do seu HD, digamos assim Por exemplo, hoje em dia que a gente já não tem tantos jogos Mídia física, tem muita coisa de mídia digital O que acaba acontecendo é o seguinte Você acaba tendo que escolher uma opção diferente aqui para você desinstalar o jogo Eu vou mostrar aqui para vocês A maioria dos jogos que eu tenho aqui não são mídia física Não são mídia digital, como você pode ver Tem aquele simbolozinho ali do lado do nome Quer dizer que ele é mídia física, que tem o cartãozinho do Nintendo Switch Mas, por exemplo, aqui o Tetris 99 é um jogo que eu tenho mídia digital O que acontece é o seguinte Se eu for deletar ele, por exemplo Eu quero abrir espaço no meu Nintendo Switch para colocar outro jogo Jogou porque eu não estou mais usando o Tetris Então não tem porque deixar ele aqui no meu HD Você vai apertar o botão mais aí nele E você vai ter que essa aba de gestão de dados Você pode ver que a gente tem aqui três opções A gente tem transferência de dados Transfere os dados de gravação para uma consola próxima Ou seja, para você pegar o seu save game e passar para outro console Você pode fazer isso através do Bluetooth É legal, mas não é isso que a gente vai falar hoje A gente tem aqui essas duas opções Arquivar a aplicação e eliminar a aplicação, tá? Se você clicar aqui em eliminar O que ele vai fazer é o seguinte Ele vai deletar tudo o que tem no seu console desse jogo Save game Vai deletar o ícone que tiver aí no seu menu E para você poder baixar esse jogo de novo Você precisa entrar lá no eShop Ir lá procurar o jogo e daí clicar para baixar Então é um puta trabalho Então o que eu sugiro E o que muitas das pessoas falam Para você usar essa opção aqui Chamada arquivar a aplicação Que o que ela faz é o seguinte Ela vai deletar todos os dados do jogo, tá? O jogo não vai mais funcionar No seu videogame Ele vai deletar os dados Mas o que ele fica ainda O que ele deixa aqui no seu console São os saves E ele deixa também o ícone aqui Na sua menu da home, tá? Vou fazer aqui Vou mostrar para vocês Vamos botar aqui, ó Arquivar a aplicação A gente arquiva Espera um pouquinho A aplicação foi arquivada Bem rápido Porque o Tetris é um jogo pequenininho, né? Beleza E como você pode ver O jogo continua aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo Vou pegar aqui, ó Pokémon Let's Go Pikachu Que é um jogo que eu já vendi Não tenho mais Se eu vier aqui e botar Eliminar Opa, desculpa Eliminar a aplicação Se eu clicar Olha o que vai acontecer Eliminada E Pum! Pode ver que sumiu O jogo do Pikachu Aqui do meu console Tá vendo? Então Essa é a grande diferença O Tetris aqui Ele não funciona Pode ver Ele ficou com o simbolozinho da nuvem ali Tá vendo? Do lado Que é para você fazer o download do jogo, né? Vou clicar aqui em iniciar Descarregar E pronto Ele vai estar baixando aqui o jogo A hora que eu quiser jogar de novo o Tetris 99 É muito simples É muito fácil E é isso É uma dica boba Mas é uma dica importante para o Nintendo Switch Porque ele tem essa diferenciação Dos outros consoles, né? Eu não sei porque a Nintendo fez isso Mas É É isso que acontece aqui no Nintendo Switch E é assim Que você vai Guardar os seus saves E não deletar eles E continuar Com o jogo aí Com essa facilidade Para você baixar ele de novo Tá? Beleza? Então é isso aí É uma dica simples É uma dica boba Mas é uma dica muito importante Aqui por Nintendo Switch Hoje era isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aqui Nos comentários Outras dicas Que vocês querem ver aqui No canal da JV Games Também não esqueça de deixar aquele Monte de joinha Para a gente dar uma divulgação E não esqueça aí De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar os outros vídeos Aqui do canal da JV Games Beleza? Siga também as nossas redes sociais Para você não perder Nenhuma notícia maravilhosa Aqui que a gente posta No blog No site No Twitter Tudo que tiver Aqui no canal da JV Games Ok? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Tchau 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 O que é isso?